A preparação física chegou aos clubes brasileiros no início dos anos 70 de uma forma científica. De lá pra cá, nesses mais de 40 anos, vários professores foram considerados craques. O do momento trabalha aqui no Corinthians, é Fábio Maceredian. O que você faz de diferente, Fábio? Fábio é um estudioso, um nerd, no melhor sentido da palavra. Tem mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina? Futebol não é ciência, mas a ciência pode melhorar o nível do futebol. Não é ciência, mas pode melhorar o nível do futebol. Você não consegue explicar a capacidade do Neymar de executar certos movimentos com uma habilidade, uma mobilidade, uma velocidade, uma agilidade tremenda. Mas você consegue com a ciência poder até melhorar esses níveis. Mas pra isso acontecer é preciso vontade. E muitos andam querendo pra felicidade do professor. O atleta está muito consciente das suas necessidades. E ele sabe que isso não é um castigo, é um investimento. Ele treinar bem pra desempenhar bem dentro de campo. E alguns jogadores brasileiros que estão na Europa já seguem uma tendência no velho continente. A contratação de preparadores exclusivos. Davi Luiz, Thiago Silva e Marquinhos do PSG, Douglas Costa do Bayern de Munique e Neymar do Barcelona estão nessa lista. A gente deu cinco nomes aí que são de alto nível e que levou um profissional brasileiro pra Europa pra trabalhar com ele. Só o Davi acha que o profissional é francês ou russo, não me recordo bem agora. Então, eles sabem dessa necessidade de ter uma preparação física boa pra que ele possa ter a melhor performance possível dentro de campo. Falando em performance, se existe uma receita mais serediante sucesso, ela mistura muito estudo com nenhum medo de revisar o método a todo momento. E é uma busca constante e incessante de melhorar a minha capacidade profissional. Então, o que eu fazia na década de 90, na década de 2000 eu já não faço. No ano de 2005 eu mudei. No ano de 2010 eu mudei de novo. E agora eu mudo de novo novamente, entendeu? Então você vai aprimorando os seus conhecimentos e mudando por vezes a sua metodologia de treinamento. Resultado. Um professor, mestre e doutor também em títulos. Foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005. Campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense em 2007, da Copa Sul-Americana com o Inter em 2008, da Libertadores em 2010 e da Recopa em 2011. De volta ao Corinthians, campeão brasileiro em 2011, da Libertadores e do Mundial em 2012 e da Recopa em 2013. Pela seleção brasileira, ganhou a Copa América em 2007 e a Copa das Confederações em 2009. Repare que eu sempre costumo falar na primeira pessoa do plural. Porque treinamento desportivo se faz na primeira pessoa do plural. Ninguém é único. Sempre somos nós. Na vitória e na derrota. As derrotas são doídas, as feridas doem. E a vitória é pra você curtir. Com todos. Nós curtimos, nós ganhamos e nós perdemos. E já repetindo algo que aprendemos com o professor ao longo dessa reportagem. Futebol não é ciência, mas a ciência pode melhorar o futebol. E o estudo? Há o estudo. O recado que fica até pra molecada que tá nos vendo, quem tá na escola, é sem estudar não tem sucesso. Sem dúvida. Você não chega a lugar algum. Tchau. Tchau.